Marandá é boa! Na igreja do Rocinho, Corre no perfil, Uma graça e alcançou. Não há nada mais em mim, Rocinho cristalino, Na noite o Senhor. Não há nada mais em mim, Ele arruma esse noveno, Vista história eu me deu, A natureza floresceu. Um lindo campo de rosa, Uma santa, linda rosa, Senta noite apareceu Senta-me Eu quero o centro lá Onde a virgem me forçar Os amigos a perder Como o barro que caiu Senta-me-je em todo o sul Esse nome me sentiu Quando chegam os marinheiros Nossos irmãos vão se ver No porto Paraná Ao deixarem o navio Como a igreja do rocio Suas bênçãos morais Quedido em felicidade E a calma tempestade E desaba sob o mar Pede paz e proteção Pra que nunca falte um pão Na mesa de um pobre lá Senta-me-je em todo o sul Quem te ver Nunca mais esquecerá Os seus milagres costumam Onde tem as filas desse mundo Nossas cansa de mostrar Pela graça recebi A lembrança prometida Os meus milagres costumam Para a senhora imaculada Que dia foi proclama Caralhina do Paraná A senhora imaculada E aí Obrigada.